Bom dia pessoal, sejam bem vindos a mais um weekly vlog. Assim, hoje é quinta-feira, por isso eu sei que estou a falar com vocês, mas a verdade é que não me apeteceu gravar durante a semana toda, tipo, eu tinha possibilidades, mas não estava com motivation, né, mas pronto, fomos começar hoje quinta, gravamos até domingo ou segunda, como me apeteceu. E só neste momento, deixa eu ver que horas é que são, só neste momento, 11h52, está quase a sair no meu vídeo novo, e eu, não sei se vocês repararam, mas eu estou com a Canon 700D a gravar isto, ou seja, está à boa qualidade, mas está à muito peso, está às minhas mãos, mas eu gravei com isto porque eu quero que fique com uma boa qualidade para vocês, é uma coisa que me preocupa sempre muito, por isso, olhem uma coisa que eu estive a fazer no meu quarto, não sei se vocês gostam, basicamente, pus aqui este espelho aqui, que era o que eu tinha aqui em cima, esta secretária estava mais para ali, tipo, imaginem, esta secretária, pus sempre para aqui, ela estava aqui, estava com o espelho tipo virado em cima, e depois estão a ver, está aqui um mini móvelzinho, ali naquele lado, que estava ali, por isso, é assim, eu não sei se gosto, não sei se não gosto, estou em fase de experimentação, mas a minha ideia principal é fazer aqui, tipo, um cantinho de vídeos de género, pôr aqui uns quadros, umas luzes, tipo, limpar isto tudo, estão a ver, pôr isto mesmo clean, e começar a gravar vídeos aqui. Vou variar um bocadinho, vou voltar na sala, a ver vídeos de jogos, e não sei o que, é tipo, aquilo que estou a base a ver em todos no YouTube, sabem, e eu vou tomar um pequeno almoço, eu hoje não estou a seguir, mas não pode sair daqui, ok, só, basicamente, eu fiz brigadeiro, muito bem, com as minhas amigas, e se for alguma massa, e eu vou comer agora, minha mãe não vejo isto, sinal, pum, pum, dá logo um tiro, é que isto estava tão bom, isto está com, sabem quando, está com aquela textura mesmo, perfeita, pode? Eu vou te pegar desta vez, vou-vos mostrar, ele está tipo assim, tipo, quem vê assim, diz, yes, esta é a melhor cena do mundo, hum, muito bom, isto é o meu bebê, verdadeiro que eu já comi na minha vida. Eu não sei se vocês sabem, mas ontem o meu irmão faz anos, então, para o bolo, nós fizemos basicamente um bolo de iogurte, que era assim, em forma circular, com este circulozinho no meio, fizemos tipo, montes de doce aqui, e depois quando se abria, caía tudo, e olhem, a pessoa golosa já vai comer. Hum, isto aqui é bolo, gente, aprendam comigo, estou a brincar, não aprendam nada, porque a pessoa não é muito saudável, não. Já estive agora a ver um bocadinho de The Originals, só que, não sei se isto nunca tinha acontecido, eu estava a ver, e depois comecei para dar um aperto no coração do gênero, isto está a acabar, não estou parei de ver, não pudei mais, não sei. Estou aqui agora com uma telemóvelzinha, para quem tem perguntado, estou com este telemóvel, que é o Samsung Galaxy S3 Mini, e ele é muito mau pessoal, mas tipo, a qualidade para tirar fotos é péssima, não tiro nada de fotos com este telemóvel, e eu tinha, tipo, prometido que ia gravar weekly vlogs, não sei o que, e complica-me imenso, estar sem iPhone, não é? Vou agora gravar uma morning routine, que eu sinto uma pedir imenso, e eu não vou gravá-la toda hoje, acho eu, não tenho a certeza, mas como eu estou com um tempinho, quero gravar as partes iniciais e tal, e... vai dar muito trabalho, porque tenho que fazer este cenário todo, por isso, volta a trabalhar, gente. Nossa, pessoal, eu estou muito triste, vocês não vão entender, é o último episódio de The Originals. Eu sou doente, a sério. Por que eu estou a chorar, por causa disso não é normal. Estão aqui dentro, estão aqui, na piscina, os pequeninos, não posso mostrar porque também são muito pequeninos ainda, e vou para a toalha, está um vento, agora por acaso acalmou, mas estava assim um vento, levemente insuportava, mas pronto, estou com esta parte de cima, que eu já tinha dito que adoro, esta parte de baixo, gostei muito como ficou, e olhem a vista que eu tenho, sou mesmo grata por esta vista, à sério. Mais goamas, goamas, mais goamas. O que tens a dizer? Que paraíso. Paraíso. Bata umas. Bom dia, meus amores. Então, hoje é dia 1 de julho, e é uma e meia da tarde mais ou menos, e eu acordei agora. E vou vestir para levar os cães à rua. Hoje não tenho assim, nada a programar para fazer, tipo, as pessoas que eu queria estar estão fora hoje, mas pronto, hoje se calhar vou estar com as minhas amigas, as minhas vizinhas, sabem, que elas aparecem às vezes, eu gosto imenso delas, por isso já, vamos vestir e até já. E a primeira coisinha que me apareceu à frente, então estou com esta camisola aqui da Levis, estou com estas calças aqui, que tipo, mulei a levar os dentes, mas elas são da pesca, e estou com as minhas super star, e estou tipo, mesmo despenteada e tal, mas pronto, cheguei a levar os cães à rua. Estava aqui no quarto meio sem fazer nada, e tipo, pensei assim, não pessoal, eu não vou gastar mais um sabe desperdiçado, por isso tive uma ideia de um vídeo que eu acho que vai ficar muito giro, por isso, como vocês podem ver, eu estou assim com a pele um bocado lá, estou aqui com o nariz a esfolar todo, o meu cabelo não está muito bom, não está naqueles dias bons hoje, por isso o que eu vou fazer é hidratar a pele, fazer assim uma máscara hidratante, vou alisar o meu cabelo, ou simplesmente pô-lo um bocado mais arranjado, vou arrumar o meu quarto e vou gravar, porque eu vou ser bem sincera, eu estou naquela altura que eu acho que as férias não estão muito compensarem, entendem? E eu quero fazê-las compensarem, eu estou com vibe positiva, por isso vou fazer as férias descompensarem, as minhas amigas mais próximas estão fora, ou estão a fazer alguma coisa hoje, por isso eu vou fazer um dia para mim mesmo, um dia que eu possa pensar, um dia que eu possa me divertir, e às vezes pensem bem, às vezes vocês não precisam estar acompanhadas para se divertirem obrigatoriamente, descobrem alguma coisa que vos faz bem, que vocês gostam de fazer, e usem isso para se divertirem, usem isso para serem felizes, por isso é isso que eu vou fazer, vou-me arrumar toda, vou fazer o plano do vídeo e vou começar a gravar, porque eu gosto muito de fazer isso, sem dúvida. Pessoal, já estou aqui com o meu bebê, que é sempre a mesma coisa, quando eu começo a gravar ela não para quieta, não é Gucci? Não é? Gucci, senta. Linda não, amor? Linda! Este bebê está sempre no meu quarto, sempre, não é meu amor? Digam-me se existe cadela mais fofa do que isto no mundo, eu não acredito, se me disserem que sim mas, pronto, ela é meu bebê bom. E então, já arrumei aqui o meu quartinho estou só ali com umas jardineiras, que ainda tenho que arrumar. Já tenho aqui o meu vídeo todo planeado, é para quem pergunta aqui que eu ponho hoje minhas ideias de vídeos neste caderninho aqui da Ale Hop, que eu gosto imenso e, entretanto, mudei de look, basicamente estou com este look aqui muito simples ele agora está meio, pronto, estou agitado, mas estou com esta camisola aqui que eu acho muito elegante que ela é da Zara, com estes calções que são antiguinhos da Besca e para variar com as minhas Superstacks são os únicos sapatos que eu uso e, pronto, gosto imenso do look e acho que está super giro e agora eu e meu bebê vamos para baixo para fazer o que, Gucci? Vamos editar, não é? Vamos editar as duas, que tu sabes mesmo editar. Eu e meu bebê, cansadinho, vamos editar vídeos, ver séries e fazer o que é que a gente gosta? Comer, não é mesmo Gucci? Estava a dizer que sim. Vamos, vamos, anda lá no amor. Lembrem-me agora que todas as roupas que eu precisava para gravar o vídeo que eu ia gravar foram para lavar. Por isso, eu hoje não vou conseguir gravar, hoje vou ser mesmo sincera, o meu dia não está a ser nada fixe. Tipo, não estou a fazer nada de jeito. A única coisa que eu fiz hoje foi ficar aqui, fazer nada, mas nada, nada. Eu não gosto de ficar puxada em casa. Por isso, já, não tenho ideia. Sabem aqueles dias que vocês não sabem o que é que querem fazer, não sabem o que é que vão fazer, apetece-vos, tipo, dormir, mas não tenho sono. Aqueles dias que são, tipo, virados do avesso. Eu estou num desses dias. Acho que vou fazer uma coisa que eu gosto muito, que deve ser, tipo, a pessoa estranha que tem esse hábito, sabem. Mas que é, basicamente, pôr a câmera à minha frente e gravar um desabafo. Tipo, eu nunca ponho esses desabafos, é muito raro. Mas se vocês pedirem muito, pode ser que eu ponha. Por isso, já, eu vou gravar isso e até já. Um beijinho. Bom dia, pessoal. Então, hoje é domingo, último dia do weekly vlog. E hoje eu ainda não sei bem o que é que eu vou fazer. Eu soube que vai haver um concerto, acho que é do continente, no parque da verdade, não tenho certeza, dos Dama. E eu gostava imenso de ir. Por isso, eu já falei com umas amigas minhas e se os meus pais deixarem que estiver tudo ok, eu vou a esse concerto. Mas antes, vêm cá jantar os meus vizinhos. Que sabem, a Carol e a Adri. A Carol aparece muitas vezes e a Adri apareceu no vlog da Serra das Estrelas. Eles não viram essa logo ao ver. Pronto, eles vêm almoçar cá. Eu ainda tenho que tomar banho, ir à piscina, tenho que fazer muita coisa. Por isso, acho que hoje vai ser um dia mais interessante que os outros foram para vocês. Por isso, eu ainda estou de cara. Tipo, acabou de acordar. Ainda nem sei que ela não vê a cara nem nada. Por isso, vou-me arranjar e já vêm falar com vocês melhor. Coloquei este macacãozinho aqui, que ele é meu medir. Ele é da Besk, enganei-me. E estou com os meus biquinis por baixo e vou levar agora os cães à rua e depois vou para a piscina. Porque eu amo piscina. Então pessoal, estamos aqui preparadas para ir ao Coisa do Continente. E vocês olham para nós para sempre. Nós estamos aqui para nós, primavera, sábado. Não, vamos só demonstrar nesse continente. Só que eu quero tirar fotos e com as pessoas que estão lá. E quero tirar fotos para o meu Insta e gravaciones. Mas, por isso, vamos assim mesmo, vamos assim às ajeirinhas e já estamos atrasadas. E tu, hoje vivo num mundo grande sem o meu pequeno. Viramento. Obrigado. Muito obrigado. Olha aí, o outro rock. Viramento, amada, só sorriso. Obrigado. Olha só, lindo. Já estamos aqui dentro. Isto é um ambiente mesmo bom, vocês não têm desculpação. Não têm desculpação. Tchau, o bairro, o bairro, o bairro, o bairro, o bairro, o bairro. E agora não falta ser dos dama, que acho que nós estávamos. Já estamos com falsão, sabe? Já estamos com falsão, sabe? Já estamos com falsão, sabe? Já estamos com falsão. Já estamos com falsão. Eu e tu temos contado a vida, não enuvidar. Temos trágica, é uma dor ótica. E perdi-se o seu amor, tu, a divina e o fai. Tu não é nem, é este tempo, é este tempo. É um tempo, é um tempo, é um tempo, é um tempo, é um tempo. Não tem tanto, é um tempo, 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 é um tempo. Tu és o mesmo, é um tempo, eu que te testes. Eu só quero que seja meu. Se estás com alegre, eu só quero que esteja o meu. Quero que o teu do teu daqui, se só que é leite, é branco, é um tempo. É aquilo que eu queria ter a minha vontade. Eu sei que vou sempre comigo. Estrançu para outro lado aquilo que não vi em ti. Mas não encontrei-te a você. Os soldados. Eu lhes compro, não tenho Deus. Estrançu para o meu perto do barco e tu. Tu és o caminho. Aquilo que eu não fiz para ti. Mas eu coloquei tarde. Para dizer que eu já tenho soldados. Eu estou aqui sentando na teufa que estava voltando. E as mulheres que como se não me querem Um e outros com esses teus misterios Teus misterios Um e outros com a visão de dar Um e outros com eu sempre Tal, esperto, esperto de uma mulher Sabe só garoto Se o tempo passa e eu percebo que não quero estar sem ti Este tempo para querer Agora juro que me mentes no momento Eu tenho que dizer que estás melhor assim Pessoal, estamos nos indo embora Ok, salta, salta com a câmera na mão Estão bem, olhar para trás Isto é tipo Aquelas pessoas que rejeitam na vida Tipo, nós íamos embora E a cantar música Como é que tudo Toda a gente olha para mim Estou normal Quanto é normal Vamos ir embora E a seguir vamos para a cozinha Porque está muito, muito calor Pessoal, estamos agora a tomar o bão do banhinho E eu parti uma unha Parti esta unha aqui Está-me a doer Eu não sei como é que Tipo, imagina Eu ao enfiar os lençóis dentro da cama Parti E eu tenho que pôr aqui um penso Porque senão isto vai me saltar e vai arrancar unha mesmo Problemas de pessoas com unhas de gel Isto é uma das coisas piores Mas pronto, enfim Vamos agora às compras Que o pai delas, das gêmeas Segue isso aqui O pai delas vai nos levar E depois vocês veem tudo aquilo que eu comprei Que não vai ser muita coisa Veem tudo isso num hall Por isso, até já Pessoal, então Já é boa tarde Deixem-me ver que horas é que são exatamente Duas e sete da manhã Estou aqui agora no meu Twitter Vou-vos mostrar qual é o meu Twitter Porque eu queria há pouco tempo O meu Twitter basicamente é este aqui Are all gomes dp Sigam-me lá Estou a postar várias cenas Estou a postar várias cenas Tipo, vários desabafes Várias cenas Que eu penso isso Por isso, sigam-me lá E vou fazer lá dois inquéritos também E basicamente Eu estou com esta carinha de sono Porque hoje fiz imensa coisa Foi um dia mesmo bom Por acaso Superou as minhas expectativas Nós, como eu disse Fomos às compras Eu comprei duas coisinhas Depois jantámos lá Foi assim Um momento muito bom mesmo Eu gosto muito de estar com elas E depois cheguei a casa Estive a... Estive a falar com algumas pessoas Que são muito importantes para mim E... Tinha que falar com vocês Porque vocês são das pessoas Mais importantes para mim mesmo E queria-vos agradecer muito Pelo feedback que tenho dado nos vídeos Muito por todo o amor que me tenham dado Queria agradecer a todas as fanclubs Que estão ativas E as que não estão Fiquem ativas Porque eu sigo-vos sempre E é isso pessoal Muito obrigada por tudo Espero muito que vocês tenham gostado Deste weekly vlog Para a semana a mais Porque amanhã já estou a gravar mais um E é isso Um beijinho Espero que tenham gostado Não esqueçam de deixar o like Subscrever o canal E comentar E não esqueçam também De me seguir nas minhas redes sociais Que vão estar a passar Por um sítio qualquer Aqui na tela E é isso pessoal Muito obrigada Um beijinho E até ao próximo vídeo Tchau Tchau Tchau